Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser esse americano aqui, ou suplá. Olha só, eu já fiz ele aqui pensando no Natal. Eu fiz com as cores do Natal, verde, vermelho, e o nosso queridinho aqui, ó, o Encanto. Olha os detalhes dele. Nesse daqui, ó, eu usei o verde bandeira da Eco Brasil, o vermelho da Eco Brasil. Ele ficou com 38 centímetros. Eu vou fazer ele em outras cores, tá? Porque fica melhor pra gravar. É, olha só os detalhes. Tá vendo? Que lindo que ficou. É, eu já tô fazendo ele inspirado aqui no Natal, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Nossa aula, eu vou estar utilizando agulha 3,5. Eu vou estar utilizando esse daqui, ó, que é o verde, é, verde água da Eco Brasil. O babante branco, e eu vou estar usando as sobrinhas do Encanto, tá? O Encanto vai bem pouquinho, é só pra dar um charme mesmo na nossa peça. Vamos começar? Eu vou começar aqui, ó, com a minha laçadinha mágica, ó. Segura aqui o meu fio, dou uma volta aqui nos meus dois dedos, busco o meu fio aqui atrás, e dei aqui, fiquei aqui com a minha anelzinho mágico. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar aqui dentro um total de 15 pontos altos, ó. Já tenho quatro, cinco, podemos puxar aqui um pouquinho pra facilitar o nosso trabalho. Tenho cinco, vou dar continuidade, vou ficar com um total de 15 e volto. Fiquei aqui, ó, com um total de 15 pontos altos dentro do meu anel mágico. É, vou puxar aqui o meu, meu linho, e vou fechar. Ó, vou pular essas três correntinhas aqui iniciais, e vou fechar aqui, ó, nesse meu ponto alto. Vou inserir aqui a minha agulha, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou tirar a minha argolinha da corrente, vou aqui, ó, para o próximo ponto, fechei aqui e vou para o próximo, vou inserir a minha agulha de trás pra frente, vou buscar essa laçadinha aqui e vou levar ela lá pra trás, ó, e vou começar a trabalhar aqui. Com a minha laçadinha lá atrás ainda, vou inserir a minha agulha no mesmo ponto novamente, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer a correntinha pra dar a vez de um ponto alto, vou voltar no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Na carreira anterior, nós tínhamos um total de 15 pontos altos, nessa vamos ficar com um total de 30. Cada ponto alto da carreira anterior, vamos fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar, ó. Lembrando que a gente pulou aquela correntinha pra fechar, mas essa laçadinha aqui, ó, tá bem em cima dela, portanto, nós não vamos diminuir. Se na carreira anterior nós tínhamos 15, nessa nós vamos ficar com 30, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui, 2 pontos altos pra cada ponto de base e volto. Aqui no final da minha carreirinha tem um total de 30 pontos altos aqui e vou ter pra fechar a carreirinha com vocês. Ó, aqui onde iniciamos, fizemos aquele ponto baixo e uma correntinha, a gente pula ele e vem aqui, ó, no próximo ponto aqui, ó. Aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, vou dar uma esticadinha nessa laçadinha aqui que tá na agulha, vou tirar a agulha, vou no próximo ponto, ó. Fechamos aqui e vou no próximo ponto. Vou inserir aqui a minha agulha, vou buscar aqui a minha laçadinha, ó, vou levar ela lá pra trás, ó. Ela tá lá atrás. Se você pode esticar mais um pouquinho, ó, pra facilitar. Vou buscar aqui a minha laçadinha, vou levar ela lá pra trás, ó. Vou inserir aqui a minha agulha, vou voltar aqui no mesmo ponto. Vou ficar aqui, ó, com duas laçadinhas na agulha, vou tirar aqui de uma vez, vou ficar com a vez aqui de um ponto baixo. No mesmo lugar, uma correntinha. Agora, no mesmo ponto, nós vamos fazer mais um ponto alto, que já vai ser aqui o nosso primeiro aumento da carreira. Toda carreira nós vamos iniciar aqui já com aumento, tá bom? Então, ó, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um aumento. E essa daqui vai ser a repetição da nossa terceira, da nossa terceira carreirinha, tá bom? Um aumento e um ponto alto sozinho. Um aumento e um ponto alto sozinho. Vou dar continuidade e volto pra fechar com vocês. Chegando aqui ao final da minha terceira correntinha, ó. Voltei aqui antes de fazer o meu último ponto pra mostrar pra vocês, ó. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque senão a gente pula pontos aqui, tá? Ó, aqui ainda tem um ponto, um ponto sem trabalhar, ó. Vou trabalhar aqui nele, ó. Inserei a minha agulha. Esses dois últimos pontos aqui, eles é mais trabalhoso, porque na hora do fechamento... A gente dá uma apertada neles, ó. Tá vendo, ó? Trabalhei aqui meu último ponto alto. Novamente, todas as nossas carreiras vão ser iniciadas e finalizadas desse jeito que eu tô passando pra vocês. Vou finalizar essa e iniciar mais uma, ó. Fiz meu último ponto alto aqui. Tenho aqui, ó, o meu aumento, que são esses dois pontos altos juntos. Vou deixar esse aqui sem trabalhar e vou aqui trabalhar, ó. No segundo. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Essa alcinha que fica aqui, já fica fazendo a vez daquele ponto que deixamos de trabalhar. Tá vendo? Quando a gente desce a esticadinha aqui, ó, e vem nesse ponto aqui e insere a agulha e busca o fio, ó. O nosso ponto que fechamos, ó, ele fica aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fica aqui, ó. Esse ponto aqui. Por isso que aqui fica mais trabalhoso pra... Na hora de fazer o ponto. Vou inserir aqui a minha agulha, vou no mesmo ponto. Vou buscar a minha laçadinha, fazer o meu ponto baixo, a minha correntinha, e no mesmo lugar, ó, vou fazer um ponto alto. E assim vai ser todo o início e o fim das nossas carreiras fechadas, tá bom? Ó, se na carreira anterior a gente tinha um ponto entre os aumentos, nessa nós vamos ficar com dois, ó. Vamos trabalhar um aumento, dois pontos altos. Um aumento aqui, ó. Na nossa carreirinha número quatro. Um aumento, dois pontos altos sozinhos. Nessa carreirinha vai ser essa repetição aqui, ó. Um aumento, dois pontos altos sozinhos. Um aumento, dois pontos altos sozinhos, um aumento. Vou dar continuidade, volto pra fechar mais essa carreirinha com vocês. Vou dar uma pequena explicação de como vai ser, de quantas carreirinhas nós vamos precisar, tá bom? Finalzinho aqui da minha carreira de número quatro. Vou fechar ela aqui com vocês. Presta atenção, porque essa aqui vai ser a última vez que eu vou fechar com vocês. E qualquer dúvida também é só voltar um pouquinho o vídeo. Ó, aqui eu tenho o meu ponto que começamos com um ponto baixo e uma correntinha. Vou para o meu próximo aqui, ó. Aqui é um aumento. Vou para o próximo. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou esticar um pouquinho essa laçada, vou tirar ela da agulha. Vou aqui, ó, fechei nesse ponto com ponto baixíssimo, vou no próximo. Agora, eu vou buscar essa laçadinha aqui, ó, lá pra trás. Ó, a laçadinha tá lá atrás. Vou inserir a minha agulha, vou voltar no mesmo ponto, ó, que tá essa laçadinha. Vou buscar aqui o fio, vou ficar com duas alcinhas na agulha, vou tirar e vou fazer mais uma correntinha pra dar a altura de um ponto alto. Que esse aqui é o ponto alto falso. Vou, no mesmo ponto, fazer um ponto alto. E nessa, aqui, ó, nós estamos na carreirinha de número cinco, agora. Nessa carreirinha, nós vamos ficar com três pontos altos entre os aumentos. Um aumento, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. O nosso aumento. Ó, o meu aumento tá aqui. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos, ó. E reparem que o meu ponto alto da próxima carreira, que no caso, esse aqui, ó, é de número quatro, a de número cinco, e assim sucessivamente, ó, fica sempre em cima aqui, ó, três pontos altos. O meu último ponto alto sozinho fica sempre em cima do aumento. E o meu aumento vai ser sempre aqui, ó, depois do aumento. No próximo ponto aqui, ó, depois do aumento. Isso daqui faz com que o nosso círculo lá não fique marcado, sabe? Sabe aqueles trabalhos que você faz, e depois que você vai olhar, e os aumentos estão tudo em sequência, assim, e você vê todos? Então, você trabalhando aqui, ó, vai ser sempre assim, ó. Tá vendo aqui, ó? O nosso aumento tá aqui, dessa carreira, e o nosso aumento dessa carreira tá aqui, ou seja, depois do aumento. Isso faz com que a nossa carreira não fique marcada. Ó, eu fiz o meu aumento, um ponto alto. Dois. Três. Meu terceiro ponto alto deu sobre o aumento, e o meu aumento vai ficar aqui, ó. Depois do meu aumento da carreira anterior. E essa daqui vai ser a repetição por todo o nosso trabalho, ó. Estamos aqui na carreira de número cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos ficar aqui com um total de dez carreirinhas. Um total aqui de dez carreiras. E vai ser essa repetição por todas as nossas carreiras. Nós começamos aqui, ó, com quinze pontos altos. Na segunda, nós ficamos com trinta pontos altos. Aqui na terceira, nós começamos a fazer os aumentos, ó. Aqui na terceira carreira, nós ficamos com um aumento e um ponto alto. Na carreira de número quatro, nós ficamos com um aumento e dois pontos altos. Na carreira de número cinco, nós ficamos com um aumento e três pontos altos. Assim, sucessivamente, toda vez que você for aumentando as carreiras, vai aumentando a quantidade de ponto alto aqui, ó. Na próxima, vamos ficar com quatro. Na outra, com cinco. E assim, até ficarmos aqui com um total de dez carreirinhas, tá bom? Como é só uma repetição aqui, eu vou dar continuidade no meu trabalho. E volto com vocês. Quando a gente tiver com as nossas dez carreirinhas prontas. Voltando aqui, ó, com as nossas carreirinhas finalizadas. Fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E assim, ficou o centrinho aqui do nosso americano, tá bom? Agora, vamos dar continuidade, ó. Já posso aqui, ó, fiz o meu último ponto. Já posso aqui, agora, cortar o meu fio. Ó, já posso aqui, cortar o meu fio. Porque agora, nós vamos dar continuidade na, nós vamos mudar de cor. Ó, vou vir aqui, ó. Vou pular aqui o meu ponto, esse pontinho que a gente subiu aqui, vou vir no próximo. Aqui por trás, ó, vou inserir aqui a minha agulha. Isso aqui, eu só tô facilitando pra quem não tem agulha de tapeceiro. Porque senão fica muito fácil uma agulha de tapeceiro, tá? Ó, vou vir aqui por trás, não. Vou vir aqui pela frente normal aqui, ó. Vou pegar aqui o meu fio, ó. Trouxe ele aqui pra frente. Vou vir aqui nesse ponto onde a gente tava trabalhando. Vou inserir aqui a minha agulha aqui por trás, desses dois pontinhos aqui. Vou buscar aqui o meu fio e vou trazer por aqui, ó. Ó, tá vendo? Pra quem não tem agulha de tapeceiro, Quando ela não tá por perto, eu geralmente faço o meu arremate assim, tá vendo? E fica perfeito. Aí, depois é só Puxar ele aqui por trás, por alguns fiozinhos, pra fazer o arremate. Agora, com o meu fio, ó. Com o meu fio branco. Ai, deixa eu encontrar aqui a ponta. Ó, com o meu fio branco aqui, ó. Vou dar aquela laçadinha inicial. Vou vir aqui na nossa peça. Vou aqui, eu finalizei aqui, tá vendo? Aqui é onde tá aquele pontinho nosso aqui do arremate. Eu vou vir aqui do ladinho dele aqui, ó. Em qualquer um, tá bom? Não faz diferença, não. Vou prender aqui, ó. Com o ponto baixíssimo. Prendi aqui com o ponto baixíssimo. Vou subir. Peraí, que tá... Tem um fiozinho aqui. Vou subir aqui, ó. Uma... Duas correntinhas. Do que já vai equivaler ao meu ponto alto, tá bom? Ó. Fiz duas correntinhas, vou aqui no próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto alto. Ó. Fiquei com uma correntinha e um ponto alto. Eu tô pegando aqui a laçadinha de trás do meu ponto. Se você quiser pegar os dois também, não vai dar diferença, tá? Vou dar uma volta na minha agulha e aqui dentro nós vamos fazer um ponto puff, ó. Dei uma... Duas... Três... Quatro. Quatro vezes. Vou inserir aqui, ó. Vou dar uma volta na minha agulha e vou tirar tudo. Tirei tudo. Fiquei assim por enquanto. Agora aqui, sem correntinha nenhuma, sem nada. A gente vai vir aqui, ó. Vamos pular um ponto aqui na base e vamos vir aqui no próximo. Vamos inserir aqui a nossa agulha. Vamos pegar essas duas alcinhas aqui atrás, ó. Pra ficar mais firme, tá bom? Vou inserir aqui a minha agulha, ó. Vou buscar. Vou fazer aqui, ó. Uma. Duas. Na terceira correntinha a gente fecha, tá vendo? Novamente, vamos aqui pro próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto alto. Ó. Fiquei com essa correntinha aqui e fiquei com um ponto alto. Vou aqui agora, ó. Dar uma laçada na minha agulha. Vou aqui dentro, ó. Do meu ponto, ó. Entre o ponto e a correntinha. Vou buscar uma laçada. Vou dar outra volta. Vou buscar outra laçada. Já tenho duas. Vou dar outra volta. Vou buscar outra laçada. Já tenho três. Vou dar outra volta. Vou buscar outra laçada. Fiquei aqui, ó. Com quatro laçadas na minha agulha. Agora, eu vou vir aqui, dar mais uma laçadinha na agulha e vou tirar tudo. Ó. Tirei tudo. Ó. Vou vir aqui. Vou soltar um ponto na minha base. Sem laçadinha na agulha, sem nada. Vou soltar um ponto na minha base. Vou vir aqui, ó. Vou inserir o meu... A minha agulha aqui. Ó. Vou fazer uma. Vou fazer duas. E vou fazer três. E vou tirar tudo. Vou agora fazer um ponto alto aqui, ó. E essa daqui vai ser a repetição de toda a nossa carreirinha. Pulando um pontinho aqui da base. Vou explicar mais uma vez aqui pra vocês, tá bom? Ó. Fiquei aqui com essa correntinha, né? Que a gente fechou aqui o nosso ponto puff. Fiz aqui do lado dela um ponto alto. Nesse ponto alto, eu vou dar uma volta na minha agulha. E vou trabalhar aqui, ó. É um ponto puff. Puxei uma vez. Ó. Busquei o fio aqui duas vezes. Busquei aqui três vezes. E busquei aqui quatro vezes. Fiquei com tudo aqui na minha agulha. Vou dar uma laçadinha aqui. Vou tirar tudo de uma vez. Ó. Tirei tudo de uma vez. Vou vir aqui na minha base. Vou pular um. Vou para o próximo. Vou inserir aqui a minha agulha, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui atrás do ponto. Pra dar firmeza. E vou fazer aqui uma correntinha, ó. Ó. Uma correntinha. Duas correntinhas. E na terceira eu fecho junto. Vou para o próximo ponto. Um ponto alto. Nesse ponto alto aqui, ó. Onde a gente trabalha o nosso ponto puff. Ó. Duas. Três. Quatro. Quatro vezes. Dou uma laçadinha aqui no meu fio. E tiro aqui, ó. Tudo de uma vez. Tirei tudo de uma vez. Vou pular um aqui na base. Vou para o próximo. Aqui eu vou fazer a minha correntinha. Tá vendo, ó. Presta atenção, ó. Uma. Duas. Três. Aqui na terceira a gente tira tudo de uma vez, ó. Aqui a gente fica com a correntinha. Tá vendo? Vou para o próximo. Vou fazer um ponto alto. E assim, ó. Vai ser a repetição por toda a nossa carreirinha. Por toda a nossa carreirinha nós vamos fazer esse motivo aqui, tá bom? Eu vou dar continuidade e volto. Qualquer dúvida vocês voltam um pouquinho aí no vídeo, tá bom? E vai dar tudo certo. Voltei aqui, ó. Com a nossa carreirinha nesse detalhe aqui finalizado. Eu não sei ao certo qual que é o nome desse ponto. O nome deles mesmo eu não sei. Eu sei que aqui é um ponto puff. Mas a gente faz assim diferente. Eu não sei se aí é um outro nome. Ó. Vou finalizar aqui essa carreirinha com vocês. Cheguei aqui, ó. Fiz aqui a minha correntinha que é para fechar o nosso ponto puff. Esse aqui eu sei que é ponto puff. E fiz um ponto alto, ó. Sobrou um pontinho aqui de espaço, tá vendo? Vamos fazer aqui o nosso puff. Um. Dois. Três. Quatro. Vou tirar aqui tudo de uma vez, ó. Tirei aqui tudo de uma vez. Agora. Vou vir aqui, ó. Aqui mesmo, no pezinho desse ponto. Eu poderia só fechar aqui, mas aí o ponto não ia ficar legal. Então, assim, a gente vai fazer uma correntinha aqui nesse mesmo ponto, tá? Ó. Vou inserir a minha agulha aqui no pezinho dele, tá vendo? Vou puxar aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três. Fiz aqui três correntinhas. Vou vir aqui, ó. No meu pontinho puff. Não nessas correntinhas que a gente usou para começar aqui, tá? Vou vir aqui no pontinho puff. Porque vindo aqui no pontinho puff, ó. Essa daqui meio que vai cobrir ela. Aí vai ficar aparecendo só uma aqui. Vou vir aqui no meu pontinho puff, ó. Na verdade, não é o ponto puff. É aquele ponto que a gente tem aqui onde a gente trabalha o ponto puff. Eu vou vir nele. Vou inserir a minha agulha. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio que a gente vai voltar a trabalhar com o verde água, tá? Ó. Fiquei assim. Se quiser fazer o arremate igual eu ensinei aqui na carreirinha anterior, também fica legal, tá? Ó. Vamos voltar a trabalhar aqui com o nosso fio verde água. Vou dar aquela laçadinha aqui, ó. Inicial no meu fio. Vou vir aqui, ó. Aqui eu vou atrapalhar bem aqui. Vou começar bem aqui. Que aí a gente já vai arrematando esse fio e esse. Eu vou aqui bem na direção dessas correntinhas aqui, ó. Vou inserir aqui a minha agulha. Ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar esse fio pra cá, que aí eu já vou arrematando ele. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou para o próximo ponto. Que foi aqui onde a gente fechou. Que faz a vez desse ponto que tá aqui, ó. Por baixo do puff. Vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo. Que aí já é o ponto... É... Já é a... Alcinha aqui, ó. Do ponto puff. E na direção daqui, ó. Dos aumentos, ó. O nosso aumento tá bem aqui, tá vendo, ó. Nessa correntinha, tá vendo? Então, aqui a gente vai fazer um aumento. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra vocês verem que fica... As correntinhas certinhas. Onde eu estou trabalhando. Onde vocês vão trabalhar, ó. Você olhando o trabalho assim, ó. É porque o fio é branco. Mas, ó. Deixa eu fazer assim. Tá vendo, ó. As correntinhas estão certinhas aqui, ó. E é sobre ela que nós vamos trabalhar. Pegando aqui só a alcinha de trás. Tá vendo? Então. Fiz aqui o meu aumento. Na direção dos aumentos. Ó, o meu aumento tá bem aqui, tá vendo? Na direção dos aumentos. A gente vai repetir aumentos. Fiz aqui, ó. Um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aqui no décimo aqui, ó. Nós vamos fazer um aumento. Porque nós chegamos na direção aqui, ó. Do nosso aumento. E veja que o nosso aumento tá bem nesse ponto aqui. Onde a gente tá abraçando o puff, ó. Então, aqui eu vou repetir um aumento. E vai ser assim, ó. Por toda a nossa carreirinha vai ser ponto baixo. E na direção do nosso aumento, aumento. Eu vou dar continuidade e volto com vocês pra gente fechar essa carreirinha e iniciar a próxima. Cheguei aqui, ó. Mais o final de uma carreirinha, ó. A nossa carreirinha de pontos baixos. É, tô correndo aqui um pouquinho da luz. Olha como tá ficando. Tá vendo? Vou fechar aqui com vocês pra gente dar início pra próxima. Ó. Fiz aqui meu último ponto baixo, ó. Vou vir aqui no ponto que a gente iniciou. Vou inserir aqui a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fechei assim a nossa carreirinha. Tá vendo, ó? Agora, vamos dar continuidade. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Subi aqui as minhas três correntinhas. Vou para o próximo ponto. Vou pegar aqui na laçadinha de trás. Isso não vai fazer diferença, é só um detalhe, tá? Ó. Eu tirei aqui, deixa eu repetir aqui que acho que cortou, né? Ó, vou para o meu próximo ponto aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto, mas eu não vou tirar tudo. A laçada, vou tirar só de duas, eu vou deixar a mão na agulha. Ó. Vou para o próximo ponto. Vou fazer aqui assim, ó. E vou tirar só duas laçadinhas e deixar a mão na agulha. Fiquei aqui, ó, com os meus três pontos pra fechar junto. Vou fechar aqui de uma vez. Fechei, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz aqui as três correntinhas, vou dar uma laçadinha na minha agulha. Vou vir aqui, ó, no próximo, tá? Não vou pular ponto, não. Vou vir aqui no próximo ponto alto. Novamente, vou tirar duas, vou deixar uma na agulha. E a gente ficou com duas, porque uma é das correntinhas ali. E aqui a gente iniciou com as correntinhas, então, não tinha essa alcinha. Dois pontos, ó. Ó, pela metade. Três pontos aqui, ó. Pela metade. Vou fechar tudo de uma vez, ó. Quatro alcinhas na agulha, vou fechar tudo de uma vez. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou dar uma volta na minha agulha. Vou para o próximo ponto aqui, ó. Para o próximo ponto baixo. Não vou pular nenhum ponto aqui. E vou repetir. Meio ponto alto. Ó. Tirar só a metade aqui, ó. Já tô com dois meios pontos na agulha. Vou ficar com três. Ó. Fiquei com quatro alcinhas aqui na minha agulha. Vou tirar aqui tudo de uma vez. Ó. E a gente vai ficando assim. Tá vendo? Essa daqui vai ser a repetição de toda essa nossa carreirinha. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Porque não tem segredo, tá? É isso aqui por toda a nossa volta. Vou fazer uma. Ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Quando a luz é demais, é luz demais. Quando ela tá de menos, tá de menos, né? Ó. Vou vir aqui para o próximo. Tá vendo? O meu ponto foi aqui e vou no próximo. Não vou pular nenhum na nossa base. E essa aqui vai ser a repetição, ó. Tiro duas, deixo uma laçada na agulha. Tiro duas, deixo uma laçada na agulha. Tiro duas, deixo mais uma laçada na agulha. Fiquei aqui com um total de quatro laçadas na agulha. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou dar uma volta no meu fio. Vou vir aqui, ó. Vou para o próximo aqui de base. E vou dar continuidade. E essa daqui vai ser a repetição de toda a nossa carreirinha. Tá bom? Então, sempre fazendo três correntinhas aqui de espaço. Que é para o nosso trabalhinho não ficar repuxado, tá bom? Ó. E lembrando que meu ponto é super apertado, tá? Ó. E essa daqui, ó. Como vai ser a repetição aqui de toda a nossa carreirinha, eu vou dar continuidade e volto. Voltei aqui, meninas, com essa carreirinha finalizada. E pra falar pra vocês que eu precisei aqui, ó. Fazer uma adaptação, tá bom? Ó. Aqui, por quatro vezes, eu fiz dois pontos altos juntos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É, vou mostrar esses dois. Esses dois aqui, ó. Pronto aqui. Ó. Fiz aqui as minhas três correntinhas. Vim aqui, ó. Sem pular ponto aqui nenhum. Ó. Fiz aqui um ponto alto. No próximo aqui, ó. Eu fiz dois juntos. Ó. Isso aqui eu fiz por quatro vezes aqui no final. Uma, duas, três correntinhas, ó. Vim aqui nesse daqui. Fiz um ponto alto aqui, no próximo aqui, que eu fiz os dois pontos altos juntos, ó. Isso daqui eu repeti aqui no final por quatro vezes, tá bom? Ó. Uma, duas, três correntinhas. Essa aqui eu tive que... Tava... Tava emendado, eu tive que cortar. Aqui o próximo, ó. Vou fazer um ponto alto aqui sozinho. No próximo aqui. Eu vou fazer dois pontos altos juntos pro nosso... Pra nossa carreirinha aqui fechar. Deixa eu dar mais uma ajustadinha nesse aqui, porque senão vai ficar folgado aqui, ó. Isso aqui eu fiz por quatro vezes, ó. Uma, duas, três e esse daqui. Ai, com esse arremate aqui não dá certo. Deixa eu dar um jeito nele aqui. Depois eu corto, coloco um pouquinho de cola. Ó, venho aqui para o próximo. E aqui eu fiz dois pontos juntos. Quando vem aquelas emendas, sabe? E aí eu corto e faço o meu arremate, porque não dá muito pra confiar não, né? Então, ó. Por quatro vezes aqui, ó. Tá vendo? A gente fez esse ajuste aqui, tá bom? Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Agora aqui, eu já posso fechar o meu fio com ponto baixíssimo. Uma correntinha pra dar segurança. E já posso cortar. Ó. Ficamos assim, tá? Precisamos fazer essa adaptaçãozinha aqui, porque senão o bico não ia fechar. Vim aqui com o meu fio branco agora, ó. Vou dar aquela laçadinha inicial. Vou vir aqui em qualquer um desses aqui. E fazer aqui dentro um ponto baixo. Ó. Uma, duas correntinhas. Pra equivaler à altura de um ponto alto, vamos trabalhar aqui, ó. Um total de oito pontos altos aqui dentro. Ó. Já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiquei aqui com oito pontos. Ó. Oito pontos altos aqui dentro. Do nosso espacinho entre os bloquinhos aqui de pontos altos. Vou para o próximo, vou fazer um ponto baixo. Aqui é onde aproveitar já o meu fio aqui pra fazer o arremate, ó. Vou trabalhar novamente aqui oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cinco. Sete. Oito. Oito. Oito pontos altos. Vou para o próximo bloquinho, espacinho aqui das correntinhas, e vou prender com ponto baixo. E essa daqui, ó, vai ser a repetição por toda a nossa volta. Dentro do espacinho, nós vamos fazer oito pontos altos. No próximo, nós prendemos com ponto baixo. Sem correntinha de espaço, sem nada, nós vamos para o outro espacinho. E vamos repetir os nossos oito pontos altos. No próximo, nosso ponto baixo. Eu vou dar continuidade e volto com vocês. Cheguei aqui, ó. Ao fim de mais uma carreirinha, ó. Como estamos ficando. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, tá bom? Então, ó, fechei aqui com o meu fio. Aqui no ponto, naquelas três correntinhas que iniciamos aqui, ó. Ó. Fechei aqui na terceira correntinha. Eita, que eu já tô com outra agulha. Fechei aqui com aquelas correntinhas que iniciamos aqui. E vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Já posso dar uma laçadinha e cortar o meu fio. Que agora, nós vamos para a nossa última carreirinha com o fio em canto. Aqui, ó. Com o nosso fio aqui, ó. Em canto. Eu vou vir aqui, ó. Finalizei aqui e vou vir aqui, tá? Ó. Nesse último ponto aqui. Nesse primeiro, na verdade. Aqui, onde a gente tem um ponto baixo. A gente começa a fazer o bloquinho. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó. Pegando essas duas laçadinhas aqui de trás, tá vendo? Essa da frente aqui vai ficar sem trabalhar. Tá vendo ela aqui? Nessas duas aqui de trás, ó. Eu vou inserir aqui e vou puxar o meu fio. Vou deixar ele aqui atrás com tamanho bom pra fazer o nosso arremate, ó. Fiquei com uma alcinha aqui, tá vendo? Agora, eu vou aqui no próximo. Vou inserir aqui e vou puxar. E vou fazer aqui, ó. Aqueles bordadinhos. Ó. Eu pego as duas alcinhas aqui de trás, puxo aqui o meu fio e passo aqui por dentro. Vem aqui e pego essas duas alcinhas de trás, puxo o meu fio e passo aqui por dentro. As duas alcinhas aqui, ó. De trás, busco o meu fio e passo aqui dentro. E assim nós vamos fazer por todos os nossos nove pontos. O último, na verdade, vai ser feito depois aqui, quando a gente for finalizar. Ó. Cheguei aqui no meu último dos nove. Fiz o meu bordadinho por todos aqui. Agora, aqui eu vou fazer um pontinho em relevo. Abraçando esse pontinho baixo que a gente tem aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou abraçar ele aqui, tá vendo? Por trás. Vou trazer aqui o meu fio, ó. E vou laçar aqui, ó. E aqui eu vou fechar. Fechei, a gente ficou assim. Vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer aqui um picô. Nessas duas alcinhas aqui, ó, do ponto baixo aqui do nosso ponto em relevo. Vou buscar aqui o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Fiz um ponto baixíssimo, tirei tudo. Vamos aqui pra nossa próxima carreirinha. Eu vou pular esse pontinho aqui, esse primeiro, por causa do... Da finalização, tá? E vou aqui para o próximo. Mas se você fizer aquele outro arremate lá, vai dar certinho. Eu vou vir aqui para o próximo. Ó, vou buscar o meu fio. E vou fazer aqui o meu bordadinho. E também não vai fazer diferença nenhuma, tá? Se você não quiser fazer aquele outro arremate lá por conta do relevo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar aqui, vai ficar bem em cima dele, ó. Esse ponto vai ficar bem em cima do que a gente finalizou aqui. Vou para aqui o próximo. Vou fazer aqui, ó, as minhas... Meu bordado de correntinhas. Aqui no meu ponto alto, eu tenho essas duas correntinhas aqui. Eu vou inserir a minha agulha. Aqui, ó. Eu vou por trás dessas duas alcinhas e vou buscar o meu fio. E fazer aqui o meu bordado de correntinhas. Inserir a minha agulha. Buscar o meu fio e fazer os meus bordados de correntinhas. E essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa carreirinha. Mas fica tranquila aí que eu vou fazer mais uma com vocês, tá bom? Vamos aqui para o nosso ponto em relevo. Ó, cheguei aqui no meu último ponto. Vou vir aqui no meu ponto baixo aqui, ó. Vou inserir a minha agulha aqui, ó. Desse lado, vou sair com ela aqui do outro lado, ó. Por trás do meu ponto baixo. Vou buscar o meu fio. Vou trazer ele aqui, ó. E vou ficar com essas duas laçadinhas aqui na agulha. Vou buscar o meu fio e fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui onde a gente ficou com aquelas duas alcinhas no ponto baixo. Vou inserir a minha agulha. E vou fazer aqui um ponto picô. Busquei o meu fio? Vou tirar de uma vez. Um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó. Pro meu próximo bloquinho aqui de nove pontos altos. Vou inserir a minha agulha aqui no primeiro, ó. Vou buscar o meu fio. Vou fazer aqui uma correntinha, né? Um bordado, ó. E assim vai ser a repetição, ó. Como eu ensinei para vocês. A gente vai inserir a agulha aqui no meio. Vai sair aqui por trás dessas duas alcinhas aqui, ó. Que temos aqui atrás do ponto. Aqui, ó. Essas duas alcinhas, tá vendo? E vamos buscar aqui e fazer as nossas correntinhas. Vou mais uma vez aqui fazer o pontinho em relevo com vocês. Com picô, tá? Aí vocês dão continuidade. Que eu vou dar continuidade no meu. Ó. Estamos ficando assim. Olha só pra vocês verem como que esse fio aqui dá um charme, né? Na peça. E também, eu ia até fazer no outro, mas acabou que não fiz. Mas dá pra fazer também, ó. Aqui nessa última carreirinha aqui de ponto alto. Uma carreirinha de bordado. Acho que vai ficar muito legal. Depois eu vou... É, vamos finalizar aqui que eu vejo como que a gente faz. Se a gente faz ali, ó. Vou vir aqui por trás. Vou buscar aqui o meu fio. Ó. Vou tirar tudo. Vou subir aqui uma. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho do ponto. Vou buscar as duas laçadinhas aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Puxei lá. Puxo tudo de uma vez, ó. Ó. Fiz as três correntinhas. Vou inserir aqui a minha agulha. Nessas duas alcinhas vou puxar o fio e eu puxo tudo de uma vez. Eu tirei delas duas. E tiro do picô também. Ficando assim, ó. O nosso picô. E essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa volta. Qualquer dúvida, volta um pouquinho aí o vídeo. Faz de novo. E aí, eu vou dar continuidade no meu. E volto lá no final pra gente fechar essa carreirinha juntos. Tendo aqui, ó. Mais o final de uma carreirinha. E olha só que esse fio encanto é um encanto mesmo, né? Ele faz toda a diferença. Olha isso. Olha os detalhes. Ó. Vamos lá, então, finalizar, né? Ó. Cheguei aqui no meu último bico aqui. Fiz aqui o meu... O meu ponto... A minha última bordadinha aqui nesse ponto alto. Vou inserir aqui a minha agulha por trás. Vou buscar o meu fio. Fazer aqui o meu ponto em relevo. Ó. Tirei os três. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho dele. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Baixíssimo. E agora aqui, ó. Eu já posso cortar o meu fio pra gente fazer o arremate aqui, tá? Ó. Cortei aqui o meu fio encanto. Deixa eu procurar aqui. Ó. Cortei aqui o meu fio encanto. Eu tenho várias agulhas de tapeceiro. Só que... É... Não peguei. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Essa agulha é menor, dois... Dois e meio, pra vocês verem como que eu faço. Ó. Fiz o meu... Puxei aqui o meu fio, né? Aqui onde a gente começou, ó. Tem aqui a minha correntinha. Eu vou vir aqui por trás dela aqui, ó. Vou aqui buscar o meu... O meu fiozinho aqui que a gente arrematou. Vou puxar ele aqui, ó. E aqui atrás, no mesmo lugar onde eu tinha... Eu tenho esse aqui. Eu vou puxar... Eu vou inserir aqui as minhas duas alcinhas. E vou puxar ele aqui pra trás. E assim vai ficar aqui o nosso arremate. Fica perfeito, sem marcação nenhuma. E depois a gente dá um jeitinho nesses dois aqui. Faz aqui os arremates, né? Ó. Ai, peraí. Deixa eu consertar aqui pra vocês. Ele fica retinho, tá? A impressão que daqui é que ele tá babadando, mas não tá não. Ele fica bem retinho mesmo. Ó. É que a gente precisa... Tá tudo amassado, a gente precisa consertar, né? Olha que lindo. Vamos aqui. Deixa eu tentar com vocês aqui pra gente ver como que vai ficar essas correntinhas aqui. Que agora eu fiquei... É... Aqui, ó. Esse vermelhinho aqui. Olha isso, gente. Que destaque, né? Esse vermelho aqui eu não fiz bordado de correntinhas aqui. Mas eu vou fazer nesse aqui pra gente ver como que vai ficar. Ó. Aqui. Vou fazer nessa carreirinha aqui, tá? Com o meu fio aqui, ó. Aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó. Qualquer pontinho dele. E vou buscar aqui uma pontinha do meu fio aqui atrás, ó. Tá vendo? E aí, agora é fácil. Eu vou continuar assim, ó. É um bordado, né? Pra quem mexe com bordado também. Ó. Só preciso... Ver aqui onde que ele tá. Depois você vai pegando as manhas. Aqui, ó. Tá me dando um bale ele, tá vendo? É só ir buscando... Lá atrás. E fazendo... O bordado. Aí, vai ficando mais fácil, porque ele vai ficando aqui altinho aqui no lugar de pegar. Ó. Vai buscando. Vai fazendo aqui o bordadinho. Ó. Viu aí? Que não tem segredo nenhum. O nosso bordado aqui. Eu vou dar continuidade aqui no meu e volto. Pra gente ver como que vai ficar, tá? Ó. Só indo com paciência, buscando aqui atrás. E não ajustar muito pra não dar diferença na peça, né? Se apertar demais, vai ficar apertado, fica até feio, né? Ó. Vou dar continuidade aqui e volto. Pra gente ver como que vai ficar. Deixa eu ver. Eu acho que eu já não tô gostando. Ai, não. Eu acho que eu não gostei, não. Eu acho que aqui no bico vai ficar legal mesmo. É. Eu acho melhor deixar ele assim, meninas. Eu não gostaria desse detalhe aqui, não. Mas aí, fica a dica, né? Quem gosta e quiser fazer... Ó. Deixa eu tirar aqui a câmera. Pra mostrar pra vocês como que ele ficou. E a medida, eu já falei no comecinho do vídeo, né? Ele ficou com... Trinta... E oito centímetros. Ó. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui no meu... Na minha câmera. Pra eu mostrar pra vocês. Pra eu mostrar, ó. Olha como ele ficou. Ó. Olha os detalhes. Olha os detalhes. E aí... Essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Espero que gostem. É... Se precisar fazer alguma adaptação aí no ponto de vocês. E tiverem alguma dúvida. É só me chamar lá no direct do... Do meu Instagram. Que eu vou deixar aqui pra vocês. E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Suplá. Encanto de Natal. Por causa do vermelho, né? Agora a gente fez outra cor. Mas eu gostei do nome também. Encanto de Natal. Tá bom? E é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Espero que tenham conseguido entender tudo certinho. E até a próxima aula.